Vídeo de hoje no Rods Online, os 5 melhores discos do Judas Priest, de acordo com a votação dos inscritos. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreva. E se você já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês já deixarem aquele like maroto. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os 5 melhores álbuns do Judas, de acordo com a votação dos inscritos do canal. Foram vocês que escolheram, não adianta ficar de mimimi depois. A lista foram vocês que escolheram. E fiquem até o final, que no final eu vou dizer depois quais foram os outros álbuns mais votados. Acho que só dois álbuns não foram votados. Mas eu vou falar tudo no final, então fiquem até o final que eu vou falar quais os álbuns que seriam aí o Top Ten, no caso, e quais os álbuns que não foram votados. Então, fica aí até o final. E na quinta posição nós temos Sad Wings of Destiny, segundo álbum de estúdio do Judas. E esse álbum aqui que foi lançado em março de 1976. E aí tem um detalhe interessante, o Judas, ele tinha a gravadora Ghoul Entertainment, Ghoul Records, né? E depois desse álbum aqui, o primeiro foi o Rock'n'Rollah e o segundo foi o Sad Wings of Destiny. Depois disso aqui, depois desses dois álbuns aqui, eles foram, assinaram com a Columbia. E aí, eles perderam, cara, os direitos das músicas desses dois álbuns aqui. Então, quinta posição, segundo álbum de estúdio do Judas, lançado em março de 1976. Esse disco aqui que traz clássicos como Victims of Changes, The Reaper, Prelude, Tyrant. Então, tá aqui, ó. Sad Wings of Destiny na quinta posição, de acordo com os escritos do Rods Online. Na quarta posição, nós temos Defenders of the Faith. Tá aqui, ó. Defenders of the Faith, que é o nono álbum de estúdio do Judas. E esse álbum aqui, que tem clássicos como Free Will Burning, The Sentinel, Eat Me Alive e Some Raves Are Gonna Roll. E esse álbum aqui, quando ele foi lançado em 1984, e quando ele completou 30 anos, ele ganhou uma reedição. E aí, ele ainda vem com um álbum duplo ao vivo. Então, na quarta posição, o nono álbum de estúdio do Judas, Defenders of the Faith. Terceira posição, nós temos Screening for Vengeance. Esse disco aqui, ele durante um tempo aí da votação, quando eu tava contabilizando os votos, ele chegou a ficar durante um tempo em primeiro lugar. Eu achei que ele fosse seu primeiro lugar, depois ele acabou ficando pra trás. Esse álbum aqui, que é o maior sucesso comercial do Judas, vendeu mais de 2 milhões de cópias. É um álbum de julho de 1982. E em 2017, ele foi eleito o décimo segundo melhor álbum de Heavy Metal, pela revista Rolling Stones. E ele tem clássicos como The Hellion, Electric Eye. Ele tem também Screaming for Vengeance, You Got Another Thing Coming. Então, terceira posição, tá aqui, Screaming for Vengeance. Segunda posição, de acordo com os inscritos do Rods Online, Painkiller, que também chegou a ficar em primeiro aí na votação dos inscritos. O Painkiller, que foi lançado em setembro de 1990. Inclusive, o Judas, quando veio a primeira vez ao Brasil, no Rock in Rio 2, eles vieram aí apresentando várias músicas do Painkiller. Painkiller foi o primeiro álbum com o Scott Travis. E esse álbum aqui também, ele concorreu ao Grammy de melhor performance de metal. E é um álbum muito aclamado, tanto pelos fãs quanto pela crítica. E já vendeu também mais de 2 milhões de cópias. Então, segunda posição, Painkiller, que a gente tem aí clássicos. Uma própria faixa título. A gente tem Nightcrawler, uma faixa que eu gosto muito. A Touch of Evil, Hell Patrol, Metal Meltdown. Então, segunda posição, de acordo com os inscritos do Rods Online, Judas Priest, Painkiller. E na primeiríssima posição, como você já bem deve ter adivinhado, nós temos British Steel, o sexto álbum de estúdio do Judas. Esse álbum aqui, que também já é platinado, recebeu o certificado de platina em 1989. E ele produziu 5 símbols do Judas, né? Breaking the Law, Rapid Fire, Metal Gods, Grindr e Living After Midnight. Porém, tem várias músicas boas, o disco inteiro é um discaço. E durante a votação também, perto do final, estava ali um empate técnico entre Painkiller e British Steel. Eu achei que ia dar empate. E aí, no final, o British Steel acabou tendo alguns votos a mais. Então, primeira posição, está aqui, Judas Priest, British Steel, álbum de 1980. E aí, só antes da gente terminar, um detalhe que eu esqueci de falar, que o British Steel, ele, em 2017, ele foi eleito o terceiro álbum de heavy metal, o melhor álbum de heavy metal, de acordo com a lista da revista Rolling Stones. E aí, agora eu vou falar pra vocês aí quais foram os outros álbuns. Todos os álbuns foram votados, aliás, todos não. Só dois álbuns não foram votados, que foi o Rock'n'Rollah e o Point of Entry. Não, três álbuns, três álbuns, eu falei dois, foram três. O Rock'n'Rollah, Point of Entry e o Raming Down. Esses três álbuns não foram votados. Todos os outros foram votados. E aí, eu vou falar pra vocês agora a ordem que seria, se a gente fosse fazer um top 10. Aí a gente teria também, em sexto lugar, o Firepower. Depois a gente teria o Standard Class. Depois a gente teria o Hellbent for Leather ou Killing Machine. Depois a gente teria o Turbo. E depois a gente teria o Scene After Scene. O Redeemer of Souls foi votado também. O Nostradamus, os álbuns ao vivo foram votados. Então, votação feita por vocês aí. Então, essa escolha aí foi de vocês. Se vocês quiserem saber, o meu Top 5 do Judas, já fiz. Vou deixar no card aí pra vocês darem uma conferida, se vocês não conferiram ainda. Beleza? Galera, deixa aí nos seus comentários aí o que você achou aí da escolha dos inscritos. Sem mimimi. Deixa aquele like maroto aí no vídeo. Um abraço a todos, até o próximo. Depois a gente faz uma outra votação aí. Vamos escolher outra banda aí pra gente votar lá na comunidade. E no Instagram, se você não me segue no Instagram, o link está aí na descrição. Um abraço a todos, até o próximo. Valeu, fui! E no Instagram, se você não me segue no Instagram, se você não me segue no Instagram.